Música Olha, já na tarde de sexta-feira, o Alisson Araújo Foi apresentado aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal Ele é da cidade de Paulo Ramos As informações que ele estava quebrando tudo dentro da residência da mãe dele E ameaçando a própria mãe de bater É, até de matar a própria mãe, bastante violento Quebrou tudo dentro de casa A polícia militar foi acionada e fizeram a apresentação dele aqui na delegacia A mãe de Wallace foi fazer o exame de corpo de delito E ele ficou apresentado, foi apresentado aqui na delegacia E será ouvido pelo delegado plantonista E vamos saber realmente o que ele vai fazer O que a polícia civil, quais os procedimentos serão tomados com o Alisson Que tentou agredir a própria mãe E a mãe para se defender pegou uma mão de pilão É, pegou uma mão de pilão para se defender E o Alisson tentou correr e ela com a mão de pilão Mãe e filho Segundo informações também, parece que ele é usuário de drogas, né? Usuário de drogas e fica bastante violento Foi apresentado, a gente tentou conversar com ele E ele negou tudo Negava tudo, dizia que era mentira Mas não quis falar E a nossa equipe de reportagem registrou esse triste momento Lá da cidade de Paulo Ramos Do filho que queria bater na mãe Repórter Raí Lima, na TV Mearim Música Música Música